Tu, estão me pedindo para fazer um outro vídeo de colocar viés, porque acharam que ele está muito escuro e a linha que eu fiz também coloquei um pouquinho escuro. Então eu vou fazer um outro videozinho de como colocar viés, hein? Ó, viésinho, 35 milímetros tem esse. Quer aprender? Tem? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. A TV Cláudia Velázio se apresentando para mais um Passa Passando. Vamos lá, turma, o que você vai precisar? Ó, para eu fazer o canto mitrado, eu uso essa reguinha aqui, ó, tá vendo? Essa reguinha aqui, ela tem umas aberturazinhas e aqui, ó, tem uma riscazinha para você fazer o canto mitrado. O povo chama de canto mitrado, é aquele cantinho, ó, que fica uma belezinha, bonitinho, direitinho. Tem de, é, vai de 0,75 até 2 centímetros, tá? Porque às vezes você quer fazer um canto mitrado maior. Tem outra régua também maior que essa. Como nós trabalhamos normalmente com o pé de máquina de 0,75, Então nós vamos trabalhar com o 0,75 aqui também, tá bom? Com essa reguinha aqui. É uma das formas de fazer, de colocar viés no seu produto. Com o canto mitrado, desse jeitinho aqui, tá? Que fica uma beleza. Então vamos lá, o que você vai precisar? Bem, do produto que você vai colocar e o viés. Normalmente eu uso esse viés aqui, que é de 35 milímetros. Vamos nesse amarelinho aqui, ó. 35 milímetros. Você pode optar, gente, por colocar um viés simples. Simplesmente você vai marcar o meio do viés, ó. Ó. Você vai marcar o meio do viés. Vai pegar o que você quer e vai colocar, ó. E passar a máquina. Você pode passar a máquina, gente. Com o ponto reto. Simplesmente. Ou você pode passar com o ponto zigue-zague. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Não. Aqui. Ó. Nessa cestinha aqui, eu passei o viés com o ponto zigue-zague. Olha, fica bonitinho, porque fica uma costura decorativa, né? E se você não tem muita segurança em fazer um ponto reto, pra isso aqui ficar retinho e pegar tanto o tecido de um lado quanto o tecido do outro, tá? O que você vai fazer? Passa o zigue-zague, porque com certeza você vai acertar os dois buracos. Ó. Os dois lá. O lado de cá e o lado de lá. Ó. Tá vendo? Ó. Viu? Aqui eu fiz assim, olha. Fiz o cantinho mitrado, mas não fiz com a régua. Tá? Então, com a régua é uma forma de fazer. E esse jeitinho aqui, ó. É outra forma de fazer. Vou ensinar essas duas formas de fazer, de colocar o viés. O modo fácil e o modo mais difícil. Tá bom? Então, vamos pra máquina. Vamos lá, turma. Olha só. Faz conta que aqui é o lugarzinho, né? O tecido que você vai passar o viés. Você vai começar no meio, aonde você quiser, sempre deixando espaço aqui pra você fazer o acabamento, tá? Ó. Você vai dobrar o viés até o tamanho que você quer, no meio certinho. Quando chegar aqui na beiradinha, você vai virar elezinho pro lado de cá. Ó. Fazer um biquinho bem ali na ponta e virar ele pro lado de cá, transformando esse biquinho na diagonal. Olha. Tanto de um lado quanto do outro. Tá vendo? Bem rente o tecido. Ó. Fez aqui? Prende. Ó. Vem descendo. Sempre rente ao tecido. Segurando ele. Aqui. A mesma coisa, ó. Bem rente ao tecido. Faz as duas pontinhas, ó. Tá? E desce. Você vai fazer isso nos quatro lados. Tá? Ó. Ó. Não tem dificuldade nenhuma, gente. Que fica direitinho. Não fica uma brastempe, pessoal. Mas fica direitinho. Ó. Com a prática, você já faz assim tranquilamente. Fez aqui. Como é que você finaliza? Dobra aqui, ó. Passa um pouquinho aqui da marca. Ó. Passou um pouquinho. Dobra. Vem aqui. Corta na diagonal pra essas partezinhas aqui não aparecerem na hora da dobra. Ó. E você vai finalizar com a dobrinha. Aqui, ó. Ó. Certinho. Você vai finalizar aqui com a dobrinha. Ok? Então, vamos lá. Começamos aqui, não foi? Ó. Com essa sapatilha aqui que fica melhor porque ela segura bem. Não vou fazer com ponto reto. Vou fazer com ponto de zigue-zague. A máquina já tá preparada. Ó. Linha preta. E nós vamos fazer, ó. Chega aqui, você tira. Cuidado aqui pra esse miolinho aqui não prender aqui na máquina. Você tem que tá sempre atenta. Ó. Chega aqui, levanta o asinho, ó. Pra poder ir. Ó. Marcou, vira. Ó. Vamos lá. Ó. Esse aqui é um pedacinho muito pequeno, gente. Fica meio... Um pouquinho ruim de você trabalhar, tá? Ó. Prendeu aqui? Levanta a sapatilha. Arria. Ó. Fez. Vira. Tá? Ó. E vamos continuando, ó. Prendeu, levanta. Ó. Ó. Fica um pontinho decorativo. E você tem certeza que prendeu os dois lados. Ó. Acabou a linha da laçadeira, viu, gente? Isso acontece nas melhores famílias. Mas é isso aqui, tá? Aqui é só você colocar aqui e passar em cima. Beleza? Então, vamos ao outro modelo. Bem, turma. Vamos colocar o outro. Já colocamos esse. Agora, vamos colocar o outro. Você vai pegar, abrir um dos lados do viés. Nada de fechar ele, não. Abrir um dos lados do viés. Começar mais ou menos na metade do seu... Do lugar onde você vai colocar. Deixar uma parte sobrando, tá? E você vai colocar o viés rente ao tecido. Troquei a sapatilha, gente. Por quê? Porque essa sapatilha aqui não dá pra gente ver, tá? Pra onde é que a gente tá indo. Então, tem que ser essa aqui, abertinha, ó. Essa sapatilha, tá bom? Quem não tiver essa sapatilha, pode fazer com essa. Tá? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer tranquilamente. A maioria das pessoas fazem com essa. Vamos lá. Ó. Você vai deixar sobrar um pedaço. Vai colocar o viés rente ao tecido. Ó. Você sabe que daqui, aqui tem 75 centímetros. 0,75 centímetros, né? Ponto reto, porque fica... Dessa forma, não tem como colocar com zigue-zague. Você tem que colocar com ponto reto. Tá? Então, vamos lá, ó. Fixou? Você vai pegar a sua reguinha. Ó, 0,75. Aqui tem uma linha, ó. Essa linha tem que beirar o tecido. Aqui, ó. Vai ter que beirar aqui o tecido. Pra você ver, ó. Aqui e pra lá faz o L, ó. Aí você vai marcar aqui, ó. Pega a canetinha e marca aqui, ó. Ó. Olha lá a marca. Tá vendo? Marcou, você vai parar a costura aqui na marca, ó. Ó. Aí vai levantar, vai virar e vai passar uma costura. E de volta ali onde você fez a linha, ó. Ó. Pronto. Já fez a costura? Levanta, tira. Corta. Agora. Tá preso ali, não tá? O que que você vai fazer? Virar essa fita pro lado de cá. Como? Assim, ó. Ela tem que beirar aqui, ó. E pra ela beirar aqui, ela tem que fazer uma dobra, ó. Tá? Que aqui tem que ficar reto. Ó. Tá aqui, né? Você vai virar ela pra cá, ó. Aí vai ficar reto aqui em cima, reto aqui na lateral. E reto aqui, ó. Ó. Tudo retinho. Ficou tudo retinho? Você vai começar a costurar daqui, ó. Nos 0,75, ó. Botou lá. Acertou aqui, juntinho aqui. Ó. E você vai vir agora de novo, ó. O que que você vai fazer aqui? A mesma coisa, ó. O 0,75. Colocar, passar a canetinha pra marcar. Ó. E vamos lá, ó. Isso. Virou. Foi e voltou. Arrematou. E vamos virar de novo, ó. Virar pra cá. Ó. Essa partezinha aqui sempre aberta, hein? Ó. Fez aqui. Prendeu. Juntou aqui direitinho. Vamos de novo. É mais difícil? É, gente. Não é mais fácil, não. A outra forma é mais fácil. Mas, essa fica muito melhor. E com acabamento de primeira, ó. E com a prática, você vai fazendo rapidinho, ó. Ó. Virou de novo. Tá? O meu não vai sair muito bacana, não, porque eu tomei a torta aqui, tá? Ó. Vamos lá. Marcar. Isso. Virou. Foi. Novamente. São quatro quantos, né? Ó. Tem que desvirar aqui, ó. São quatro cantos. Quatro dobras. Ó. Tá? Sempre emparelhadinho aqui com aqui, ó. Aí, aqui, gente, ó. Começamos aqui, não foi? Nós só vamos dar uns pontinhos aqui pra segurar. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a emenda. Abre os dois lados do viés, ó. Os dois lados aqui e o de baixo. Ó. Tá preso lá, ó. Baixa a agulha. Vamos marcar aqui, ó. Juntar as duas partes, ó. Juntar as duas partes. Marcar com o alfinete certinho, ó. Marquei aqui, ó. Certinho, alfinete, ó. Tá vendo? Soltar aqui. E vamos dobrar aqui, ó. Dobrar pra dentro, assim, ó. Porque nós vamos passar uma costura aqui. Tá? Ó. Marcamos aqui, certinho. Com ela presa ali, marcamos certinho. Vamos virar, ó. E vamos passar uma costura aqui, ó. Aonde tá o alfinete. Ó. Certo? Agora, a gente vem aqui e corta o que sobrou. Ó. Vamos abrir a costura aqui. E vamos continuar a costura daqui onde a gente parou, ó. Paramos ali? Então, nós vamos costurar até aqui onde a gente começou a costura, ó. Ó. Tá? Pronto. Pior já foi. O filho já bateu a cabecinha lá na porta pra nascer, ó. Pronto. Tirar essas linhas todas aqui. Agora, o que você vai fazer? Desvirar, gente, ó. Ó. Você vai desvirar aqui, ó. Pra ficar bonitinho assim, você sempre bota o viés, ó, direito. Com direito virado pra você. Porque se você fizer aqui, a parte mais bonitinha vai ficar desse lado. E aqui vai ficar o acabamento. Aí vai ficar ruim. Então, você tem que botar o viés em cima do lado direito. Agora, a gente desvira tudo, ó. Ó. Tudinho. Vai fazer essas dobrinhas aqui agora, ó. Essas dobrinhas aqui é super necessário. E você vai virar isso tudo aqui pra dentro. Ó. Fazendo aqui, ó. Os cantinhos mitrados, ó. Puxou pra cá. E vira pra lá. Ó. Vendo? Prende. Ó. Foi aqui. E faz a dobrinha pra lá. Ó. O meu não tá um abraço-tempo, gente. Esse tecido aqui que eu tô fazendo é muito mole. Tá? Ó. Veio. Puxou pra cá. Esse aqui você dobra pra lá. Faz o cantinho mitrado. Ó. Aí. Nenhuma dor de cabeça, gente. É fácil. Puxou. Ó. O cantinho mitrado bonitinho fica do lado de fora. Agora você pega e costura. Costurinha reta. Tá? Aqui, se você quiser, pode colocar o zigue-zague nesse lado aqui. Tá bom? Então, se quiser. Se não quiser, faz com o ponto reto. Vou fazer com o ponto reto mesmo. Ó. Passamos aqui, ó. Em cima. Ó. Gente, o meu tá ruim aqui porque o pano é muito fino. Tamanho que eu tô trabalhando também é muito pequenininho. Tá? E a máquina tá prendendo. Mas é isso mesmo. Ó. Vendo? Ó. É só você passar uma costura reta. Ó. Tem bicho certo de cabeça nenhum, gente. A máquina tá prendendo aqui, mas não tem problema, não. Ó. Pronto. Ó. Não ficou bom, não. Me embolou. Mas é isso, ó. Tá vendo? Tá vendo? Os cantinhos mitrados, fica tudo bonitinho. Tá vendo? Ó. Bolou minha linha aqui, mas não tem problema, não. É isso aí, ó. Os dois modelinhos pra você fazer. Poderia ter feito aqui com ponto zigue-zague. Se você passasse ponto zigue-zague aqui, ó. Pode passar tanto do lado direito quanto do lado do avesso, ó. Ó. Chegava aqui, ó. Chegava aqui, voltava, ó. Ó. Aí é contigo, tá? Depende de você. O que você quer fazer. Tá? Ó. Tá bom? É isso aí, turma. Espero que vocês tenham aprendido dessa vez. Eu botei uma linha bem escura pra vocês poderem ver, ó. Tá? Ó. Tá bom? Aulinha dada de como colocar viés. Estou ensinando duas formazinhas nesse zinho, porque também é rapidinho. A prática leva você à perfeição. Não deixe de compartilhar, de se inscrever, de dar like. E, 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 e. Tancar o sininho para as notificações. Senão você não sabe quando eu posto um vídeo novo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! Fui!